A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O que tá, rua, fé? Vai! Eu vou cantando a pé Pela cidade bonita O toque da faxé E a força de onde vem Ninguém explica porquê Ela é bonita O que tá, rua, fé? Eu vou cantando a pé Pela cidade, cidade, cidade bonita O toque da faxé E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silício da noite O sol da manhã Mil voltados no mundo tem Mais que um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Eu sou o terceiro amor Oh, você vai onde eu vou Eu sou o terceiro amor Oh, você vai onde eu vou Obrigado.